Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com The Witcher 3 e sim, eu tô viciado de novo! E até agora, meu, eu não acredito que desde 2015 não dei continuidade nesse trem, mas agora vai! Agora vai! Galera, vamos falar sobre Alforte, mas antes já arrebenta na magia aí, meu, o botão do like pra fortalecer o nosso trabalho, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva agora e torne-se membro dessa família de bruxos que só cresce na plataforma. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso deixar claro que essa dica vai atingir. Desde você que tá começando agora, a você que já joga há um tempo, né, e vive sofrendo com pouco espaço no inventário, porque não sabia que era possível aumentar, beleza? Zerricano! Anota aí! Zerricano! Esse é o nome do Alforte mais fodástico do jogo base. Eu digo jogo base, né, porque quem tiver DLC Blood and Wine existe um ainda maior, tá? O Zerricano, ele comporta 100kg a mais do que você já consegue carregar no seu inventário, e pode ser ganho logo no início do seu gameplay, né, sem precisar ter avançado muita coisa, beleza? Notem aqui que o meu inventário atual mostra que o peso máximo a ser carregado pelo Lil é 60kg. Ele tá piscando na tela durante meu gameplay porque eu já ultrapassei esse limite, né, e quando isso acontece, vocês sabem, o seu personagem fica sobrecarregado e nem consegue correr mais, né? Algo bem importante no jogo, vocês estão ligados. Pois bem, logo que você avançar um pouquinho na história, pessoal, uma missão principal de nome Destino Skellig vai aparecer. Não tem como fugir, é só ir fazendo as missões principais, beleza? Quando ela aparecer, faça pra que tenha acesso, né, à região das Ilhas Skellig. Chegando lá, pessoal, corra pra essa localização que eu tô apontando no mapa, olha aí. Tá vendo? Bandeirinha. Ali, você vai ser desafiado, né, a competir numa corrida a cavalo. Vença a corrida e pronto, cara, não tem segredo nenhum. Como recompensa, vão te dar o Zerricano, o melhor alforge do jogo base. Feito isso, basta acessar agora o inventário e equipar. Vejam que a minha capacidade de inventário foi de 60 pra 160 quilos, cara. E acredite, meu, isso é bastante coisa. Você não vai ter mais problemas recentes, né, com carregar espadas ou armaduras, né, que você mais gostou, né? Geralmente a armadura pesa bastante e se você carrega duas, três já era, meu. 60 quilos passa rapidinho. Detalhe, ainda é possível subir mais a capacidade do Zerricano, tá? Acesse a árvore de habilidades e veja que existe uma habilidade de nome Ombros Largos. Ela vai permitir que o peso máximo do inventário, tá escrito ali, ó, seja aumentado em 60 quilos, velho. No meu caso, iríamos pra 220 quilos. É absurdo, eu não preciso não, mas se você quiser, tá aí, meu. Chega de sofrer, chega de ter que ficar vendendo itens que você gostou, levando no baú, enfim, cara, jogando, né, dropando fora. Não, agora, se você quer, você pode guardar, beleza? Espero que tenha ajudado vocês na dica, o vídeo é bem rapidinho. Se não deixaram o like ainda, meu, que isso, que absurdo, vai lá. Deixa o seu like pra dar aquela força, meu. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, beleza? Principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.